Existem alguns segredos, principalmente o parafuso quando ele está nessa situação, totalmente engripado, é isso aqui. O parafuso não sai de jeito nenhum, você põe a chavinha, não é pra dar muita pancada, certo? É um martelinho, mas como aqui é borracha, não vai ofender nenhum dos dois lados. Você dá uma batidinha e leve, não precisa ser não. Essa vibração faz com que ele desengripe, que ele solte da roça. Eu fiz uma força danada e não consegui. Olha, o parafuso está soltando. Praticamente soltou, ok? São todos micro parafusos, tem que tomar um cuidado muito grande, ele é um pouco imantado, mas é pouca coisa. O que eu faço? Eu utilizo bandejas, potes, tudo que sobra de gênero alimentício, que vem em embalagens, seja seja potes de biscoitos, esses potes de biscoito, seja até o do pote do Nescau, né? O pote do Nescau, você usa a tampa para pôr parafuso ou a própria peça para poder guardar esses micro parafusos, ok? Então tudo que estiver ao redor, seja de pano, seja lá o que for, você consegue utilizar para poder guardar as micro peças, né? Porque se você perder um parafuso desse, é complicado, são parafusos importados, para mandar fazer, você tem uma ideia, eu fiz quatro parafusos desse de ótica rígida, ficou R$ 100 cada um, R$ 400, e está barato, viu? Porque tem tornearia e cobra muito mais caro, que são micro parafusos com micro roscas, né? Então ou ele é feito no CNC ou se o torneiro tiver muita habilidade, ele consegue fazer o parafuso, ok?